Bom dia a todos os cafeicultores do Brasil, do sul de Minas e do mundo. Hoje é um dia muito especial porque é o dia do Internacional do Café. É um dia onde nós podemos estar conectados com o mundo inteiro. Um dia que nós temos aí o privilégio de estar ligado a todos do agronegócio, a todos da cafeicultura, a toda da cadeia produtiva do café. É um café muito importante porque ele gera emprego, gera renda e nós temos que estar atentos a esse momento. Nós estamos próximos à colheita do café e é nesse momento, é momento de fé, de esperança, momento em que nós temos que estar muito unidos e ser perseverantes porque nós precisamos colher um café de qualidade. E esse momento é um momento em que nós temos que traçar metas com segurança, dar segurança aos trabalhadores, segurança aos produtores para não entregar um produto de melhor qualidade ao mundo. E aqui está o momento. O momento é em que nós temos que estar trazendo aí um aprendizado diferente, porque é um ano totalmente diferente dos outros anos. Nós temos que estar reaprendendo e talvez desenvolvendo tecnologias aplicáveis a todos, com medida de segurança. e aqui eu deixo o meu recado a todos, que posso usar os EPIs, que é muito importante para tanto a sua segurança da família quanto a segurança de todos. É um momento que nós temos que estar unidos e todos fazendo o seu papel para que tenhamos êxito, para que sempre a gente consiga atravessar as crises cabeça erguida. Nós juntos todos seremos mais fortes. Meu nome é Fernando Barbosa, de São Pedro da União, do Sul de Minas Gerais. Um grande abraço a todos.